olá amores então eu tô fazendo um efeito aqui ó na calçada do laguinho estão ouvindo o barulho da água gente só que ainda não vou mostrar vou mostrar só amanhã tá que ainda falta alguns detalhes então pessoal tô usando o terra queimada que esse que é um vermelho só que naquele vermelho bem vivo que a gente passou nem da tinta é um vermelho que ele é mais apagadinho assim mais puxado com o cerâmica né então eu tô passando terra queimada para dar uma escurecidinha aí depois eu vou fazer pra ficar assim ó o laguinho já tá com água gente vou mostrar um pedacinho ó um pedacinho só aí tem as pedra ainda que falta eu passar e permeabilizante tá vou mostrar um pedacinho olha aí com água gente eu tô apaixonada então gente um pedacinho do laguinho então olha aí eu tô passando fazendo aquela mesma técnica nem a diferença é que aqui já tá pintado o fundo né por isso que eu falo pra vocês pode fazer os risquinho no ou você pode pegar uma calçada lisa e fazer com a minha própria tinta tá tanto faz então aqui eu fiz pra esses risquinho porque eu não tinha não ia fazer isso mas como pra mim tudo não tá bom né eu tenho que tá inventando moda bom então aí vai fazendo esse sombreamento aqui ó com a terra queimada tinta de tecido também sabe por que eu vou fazer tinta de tecido aqui pessoal ela não vai sair porque eu vou passar e permeabilizante por cima depois agora essa tinta que eu passei aqui no piso é tinta pra pra piso tá tinta de piso que eu passei na calçada tá então daqui a pouquinho mais eu mostro pra vocês como que vai ficar tá beijo então aí aqui eu vou usar o verde pântano porque o preto acabou aí eu vou aonde tá redondinho é que ele está por cima então aqui eu pegar esse pincel pequeno que é mais fácil então vou escurecer para cá ó e pronto aí essa parte aqui da pedra ó e aí e aí e aí e aí e bom então essa daqui tá por cima dessa então tudo que é mais redondo tá por cima aqui ó tá por cima tá bem redondinho então vou escurecendo puxando para cá depois vai dar aquele efeito como se tivesse a pedra sobreposta assim elevada entendeu aí aqui como tá os dois lados redondinho gente cresce dos dois lados aí depois vem faz uma fenda no meio assim dá tipo uma divisão aqui também puxa pra cá você vai espalhando essa tinta para não ficar tudo dividido aqui gente tá redondo então quer dizer que esse pedacinho da pedra aqui está por baixo aí vou fazendo assim depois eu mostro mais tá então seguidores olha depois que eu passei o preto fiz estilo as pedras do laguinho aí passei o preto não nem que eu falei pra vocês que eu passei o verde pântano a anny tava deitada aqui o meu esposo mexendo na instalação ali das bombas aí ela levantou e tá perguntando porque que acabou a energia a hora que tá dormindo então gente aí escurece né como escurecer aqui aí gente no caso deixa eu fazer a outra aqui que aí pra vocês entenderem certinho aí é redondinho aqui tá por cima né então eu vou jogar a sombra pra cá porque aí essa pedra aqui tem mais em cima dessa em cima dessa então jogar sombrinha pra cá aqui ó essa outra tá redondinha aqui então eu vou jogar a sombrinha pra cá porque aí essa tá em cima dessa aqui gente também ó tá redondinho né então aqui tem essa aqui tá em cima dessa vai ficar uma mais escurinho aqui ó pra dar uma profundidade aqui ó aí aqui eu escureço bem pouquinho só pra dar aquele efeito que a pedra tá em alto releio aí aqui eu venho com um pouquinho só de laranja passo aqui no meio gente dou uma espalhada assim ó espalhando aqui meio pros cantos pra não ficar só aquela tinta no meio viu aqui também ó tá redondinho redondinho clareia aqui clareia aqui sombra embaixo tá redondinho essa parte clareia aqui tudo que é redondinho gente ele tá por cima o que tá imperfeito tá embaixo então você escurece a parte de baixo aqui tem uma profundidade aqui ó como essa pedra tá embaixo isso aqui é um efeito da pintura gente tá essa pedra aqui se ela tá em cima essa aqui de baixo tem a sombra dessa tá então escurece aqui ó porque essa daqui também tá em cima então essa pedra aqui tá embaixo aqui gente a ponta essa parte dela aqui já tá em cima das outras de lá ó tá vendo aqui já tá tá essas outras ali já tá embaixo dela ó tá entendendo pessoal então aí de novo com laranja ó fazer a sombra a sombra claridade gente isso aqui é para dar um tom de claridade na pedra é como se fosse o brilho da pedra sabe como ela tá em cima aqui eu posso clarear aqui eu já não posso clarear muito é que eu só venho esfumaço esfumaçando aqui ó para misturar essa tinta ó misturar para não ficar aquela coisa tipo separada aí ó assim assim que tá ficando a calçada do laguinho então pessoal esse aí e a hora que eu terminar aqui eu mostro para vocês tá beijando gente olha a carpinha que tá dentro do laguinho olha a carpa olha fala oi tem dois fala filho com vergonha falei para ele que só pode banhar hoje no laguinho que não tem peixe não tá mostrando não não gente eu vou deixar vocês ansiosos para ver essa cascata só vou mostrar amanhã na inauguração quando for colocar os peixinhos essa água aqui nós vamos jogar fora e vamos colocar outra água hein amores essa aqui ó é tipo um verniz acrílico que é para dar um brilho sabe nas pedras ela é a tóxica é própria mesmo para fazer esses acabamentos em aquários tá então vou tá passando aqui nas pedras ai meu Deus falta derramar tá sem jeito pessoal de trabalhar aqui por causa da que já foi colocada as plantas né tudinho fica branca assim pessoal mas depois vai ficar transparente tá é só mostrando para vocês eu vou passar aqui depois eu volto para mostrar para ver como que ficou que ela já vai estar secando né então amores esse brilho aí que vai dar ó só que não secou ainda e tá acabando a bateria eu vou encerrar o vídeo tá aí como que tá o laguinho a gente já está falando as bombas, tem uma cascata que já está instalada são duas, aí depois eu mostro pra vocês, tá? Aqui eu passei um pouquinho também, gente, pra dar um brilho tá? Mais uma coisa mais natural assim, tá? Beijão tchau pessoal amo vocês, tchau